Eu vou te mostrar agora como enviar uma mensagem em uma atividade de fórum. A atividade de fórum dentro do corpo da disciplina, ela é reconhecida por esse ícone, com dois balões. Clique na atividade. É importante que você leia com atenção os enunciados das atividades, para que possa entender claramente a que se propõe essa atividade de fórum. O espaço do fórum é dividido em tópicos de discussões. Se for preciso, você pode adicionar um novo tópico de discussão, clicando nesse botão. Ou então, entre em um tópico existente. Aqui aparecem as mensagens que já foram postadas em um fórum. Por padrão, as mensagens postadas em um fórum são organizadas de maneira hierárquica, ou aneadas. Mas você também pode configurar para que seja visualizada pelas mais recentes ou pelas mais antigas. Então escolha a mensagem que você deseja responder e clique em Responder. Você pode trocar o assunto. No campo Mensagem, escrever a mensagem que você deseja. Se você assinalar a opção Assinatura de discussão, vai receber e-mails de notificação de respostas dadas à sua postagem. Você também pode anexar arquivos à sua mensagem no fórum, mas fique atento ao tamanho máximo. A opção Enviar e-mail em seguida, ela permite que a mensagem seja postada imediatamente. Caso você não escolha essa opção, você tem 30 minutos para alterar sua mensagem antes que ela seja enviada. Pronto, aqui está a sua mensagem. Pronto, aqui está a sua mensagem.